eu faço login e ganhe r$ 5 em cinco minutos estão vendo como é que é fácil ganhar dinheiro aqui galerinha deixa eu contar uma coisa para vocês hoje eu tô trazendo três aplicativos lançamentos para a gente poder ganhar dinheiro todo dia e o terceiro e último aplicativo dá para você ganhar até r$ 5 todos os dias e só de você instalar ele você já ganha o valor no cadastro e você já vai conseguir sacar esses r$ 5 assim ó bem rapidinho é só você seguir o passo a passo desse vídeo aqui tá bom então é muito importante que você assista o vídeo até o final acompanha a explicação dos três aplicativos quando terminar o vídeo você vai lá e faz o download daquele aplicativo que mais te interessou tá bom mas são três aplicativos lançamentos fresquinhos para você começar a faturar ainda hoje então eu já quero começar mostrando o primeiro aplicativo para vocês que é esse daqui beleza quando vocês fizeram o download essa vai ser a tela inicial você vai clicar nesse botão roxo aqui ó para poder aceitar os termos tá bom e aí depois você vai criar sua conta clicando nesse botão aqui ó aqui ó continue o it Google e galera por favor já vai deixando o like vão agora nesse vídeo aqui fortalece aí na moralzinha vão bater pelo menos dois mil likes porque a gente tô trazendo aplicativo para vocês poder ganhar dinheiro e o último é mais fácil de ganhar então ó aperta esse dedo no like agora senão você vai esquecer e se inscreve no canal também se você não sou se é novo por aqui sejam bem-vindos aperta no botãozinho vermelho aqui se inscreve no canal e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal com diferentes diferentes aplicativos e diferentes oportunidades para você poder tá vendo aquela renda extra Beleza então vamos cadastrar aqui rapidinho e pronto já estamos aqui dentro do aplicativo tá primeira forma de ganho que a gente tem aqui galera é o check-in diário dele bônus Então você clica aqui nesse presentinho ele vai carregar aqui e vai exibir um anúncio para você e olha só ganhamos aqui 10 pontos é só clicar aqui em collect que ele vai somar lá no saldo próxima forma de ganho galera é aqui ó look lifafa você vai clicar aqui ele vai exibir um anúncio e aqui agora é simples ó a gente vai ter 35 desse negocinho aqui para poder abrir e ganhar a ponta então é só clicar ali de novo ano open lifafa ele vai abrir e vai contabilizar a pontuação para a gente aqui ó vamos ver ganhamos aqui ó vai filho sorteio ganhamos um ponto vamos coletar aqui em get coins e aí se eu quiser eu posso abrir outro para poder coletar mais. Voltando aqui na tela inicial a gente tem o espinho é o que a famosa roletinha só você clicar aqui para abrir e essa roleta é um pouco diferente como é que você vai fazer aqui você vai clicar no botãozinho espinha aqui do meio ele vai fazer um sorteio e aí o número que parar ali ó é a quantidade de pontos que você vai ganhar e o único ponto negativo que eu vi até agora desse aplicativo aqui pessoal é que tudo que a gente clica aqui qualquer botão ele exibe um anúncio né mas pelo menos ele pagar realmente vale a pena utilizar então vamos dar um espinho aqui ó vamos ver podia cair no 8 né que a pontuação máxima pontuação mínima é um e caiu no 5 vamos coletar aqui e acabou um pouco meu celular travou aqui eu tive que fechar o aplicativo então não contabilizou os pontos do lado aqui a gente tem o scratch card que a famosa raspadinha e aqui a gente tem 35 raspadinhas por dia ó raspou ganhou ganhamos aqui mais oito pontinhos tem que raspar uma quantidade considerável aqui para você conseguir coletar beleza aqui por último ele tem outra tarefinha que é extra office Beleza vocês podem estar clicando aqui porém aqui não tem nenhuma tarefa disponível no momento para a gente fazer aqui beleza e para sacar você vai clicar aqui nesse botãozinho Reden e aquele tá falando ó desbloquei quatro lifafa né então vamos desbloquear ali mais três né a gente tem que assistir mais três anúncios em ali para poder tá desbloqueando o saco e aqui estamos na parte do saco tá galera a única opção de saco do aplicativo é de um dólar no PayPal com oito mil pontos beleza pelo fato do aplicativo ficar exibindo anúncio toda hora que a gente clica em qualquer função acredito eu que vai ser um pouquinho demorado chegar nesse valor de saque aqui porém se você conseguir chegar sacar e receber vale a pena utilizar o aplicativo vamos agora para o segundo que é um pouquinho mais fácil do que esse daqui e como eu falei no começo na minha opinião o terceiro aplicativo é o melhor para você ganhar dinheiro todo dia então continua comigo aqui até o final só que galera é o seguinte a gente vai ter que fazer um pequeno cadastro coisa rápida tá você vai clicar no botãozinho criar conta aqui ele vai te direcionar para clicar essa página você vai colocar o seu nickname meu nome do joguinho lá que você quer que aparece o seu nome completo o seu Gmail uma senha confirma a senha e aqui embaixo você já vai preencher a sua chave pics para poder estar recebendo do aplicativo então preenche todos esses dados e clica lá naquele botãozinho create um account e pronto já estamos aqui dentro do aplicativo primeira coisa que a gente vai fazer assistir um anúncio para entrar no aplicativo já com 100 pontos vocês vão entender porque é que a gente ganha esses 100 pontinhos aqui então é só clicar no botãozinho eu quero e olha nesse bônus só contabilizou o ponto aqui para gente galera eu já trouxe dois aplicativos bem semelhantes a esse daqui no canal inclusive todos os dois pagaram bonitinho para galera que tava utilizando e eles lançaram mais um então eu tô trazendo aqui para vocês poderem ganhar dinheiro também e ele é muito simples de tá utilizando tá aquele tem um botãozinho de share para você compartilhar mas você não ganha nada com a gente que ganha porque não tem de que ganha aqui do lado ele tem um aqui no presentinho que você pode estar clicando né é tipo um check-in diário porém não tá funcionando no momento lá do lado direito onde tem 10 corações e a quantidade de giros que você tem e como que funciona esse aplicativo aqui vamos lá eu tenho 100 pontos aqui certo se ele cair no 2x ele vai duplicar essa minha pontuação se ele cair no 4x eu vou ganhar quatro vezes mais a pontuação que eu tenho e assim sucessivamente se ele cair na bomba tinha aqui eu perco uma quantidade de pontos se ele cair ali aqui naquele negocinho de anúncio né eu vou assistir um anúncio aí para poder ganhar ponto e se ele cair no coração eu ganho mais um giro a Diego acabaram os meus 10 giros eu consigo continuar girando sim você consegue é só você clicar no botão assistir mais um anúncio e ganhar mais giros aí beleza vou mostrar aqui na prática eu vou tirar algumas vezes aqui para vocês poderem ver as pontuações como é que funciona mas antes eu quero mostrar para vocês essa prova de pagamento aqui ó de nove mil reais galera olha só isso aqui com um único aplicativo eu consegui ganhar mais de nove mil reais eu que aplicativo é esse esse daqui que tá aparecendo aqui embaixo foi esse joguinho aqui onde eu ganhei mais de nove mil reais se você quiser aprender a estratégia que eu uso para ganhar mais de 200 reais por dia neste joguinho é só você clicar no primeiro link do comentário fixado deste vídeo que você vai para um outro vídeo e vai aprender a estratégia que eu uso todo dia para ganhar dinheiro nesse joguinho aí não é esse da roleta aqui que me pagou nove mil reais não galera é um outro aplicativo muita gente confunde tá vamos lá então vamos girar ó vou apertar aqui para rodar vamos ver o que que vai cair aqui para nós tomara que não cai nas bombetas né ó girou girou se cai no 10 é bom né galera que a gente ganha 10 e as mais tem 10 ali se é 10 ou se é 8 já nem lembro também mais o que demora né ó caiu o rapaz caiu no 8 ó então vamos ganhar aqui oito vezes mais né eu ganho aqui 130 e acabou que eu não entendi né a gente tinha 100 pontos de eu só 30 não faz sentido mas eu acho que ele não caiu no 8x eu acho que meio que bugou parece que ele caiu ali no anúncio né então a gente viu só 30 pontos vamos girar aqui de novo né se cair no x ali vocês vão ver que ele realmente multiplica e a pontuação ó vamos lá vamos lá viu ali que diminuiu um coraçãozinho né a gente tinha 10 agora a gente tá com 9 e é só isso que você tem que fazer você gira a roleta e ganha dinheiro tá ó ó caiu na bombeta agora a gente vai perder ponto tá vendo foi para 39 pontos basicamente é isso tá aqui embaixo ele tem opção de posição Beleza parece que a galera que mais usa o aplicativo aí deve ganhar alguma coisa ou não mas tem aqui um ranking né não sei se tem ataque à toa e para sacar aqui no botão de saque beleza saque disponível aqui pessoal saque mínimo na verdade é de dois reais então assim que você tiver dois reais ali onde tá escrito câmbio quando eu tiver dois reais você já pode solicitar o seu saque porém dá para você sacar até 12 reais nesse aplicativo aqui se você tiver essas pontuações aqui do lado Beleza então olha dois reais você tem que ter aquela pontuação r$ 5 essa r$ 10 essa e 12 essa pontuação como eu falei o aplicativo né o primeiro que eu trouxe dessa empresa é muito igualzinho esse aqui mesma coisa só muda o fundo é o mesmo jogo e ele pagou para galera aí bonitinho tá então eles lançaram mais um se você quiser baixar fica à vontade agora vamos lá para o terceiro aplicativo que é o mais fácil desse vídeo aqui para você poder ganhar dinheiro e se bobear dá para você ganhar r$ 5 todos os dias você já vai ganhar um valor logo no cadastro você vai ver então cá estamos primeira coisa que a gente tem que fazer cadastro então você já vai aceitar aqui o contrato de política de privacidade clica no botãozinho sim beleza botão vermelho e aqui o próprio aplicativo já tá falando para gente galera ó faça o login e ganhe r$ 5 em cinco minutos estão vendo como é que é fácil de ganhar dinheiro aqui então vou clicar aqui nesse botão ele te dá um breve tutorial você vai entrar aqui com seu Gmail Beleza é só clicar aqui nesse botãozinho que tá escrito entrar com Google e ó a gente já ganhou aqui a pontuação tá deixa eu clicar aqui o benefício para iniciantes como é que funciona esse aplicativo aqui galera basicamente aqui a gente vai tá fazendo o download de outros aplicativos para poder tá ganhando dinheiro então a gente vai seguir o aqui no tutorial aqui ok e aquele já tá falando é da tarefa de retirada Olha ali a gente ganhou 158 no cadastro beleza que é o equivalente aquela quantidade de ponto ali tô aqui embaixo ele vai entregar alguns aplicativos para a gente poder tá fazendo download por exemplo esse aqui ó você vai ganhar um milhão e duzentos mil pontos você clica aqui faz a tarefa que ele pede tá baixar para começar abre o aplicativo no dia seguinte aí você vai estar ganhando essas pontuações aqui é só isso que você tem que fazer então ele vai recomendar vários aplicativos aqui para você poder baixar tem jogos também tá então dessa lista aqui você pode estar escolhendo qualquer aplicativo que você queira tem aqui a tarefa mais fácil também não uma das maneiras mais fácil de sacar dinheiro rapidamente então você clica aqui ele vai te recomendar o clique no vídeo para ser clicado né obter 19 moedas então você vai clicar aqui não vai então você vai cumprir nessas tarefas aqui aqui em cima ele tem outras coisas também ó processamento ofertas de jogos roda da sorte ó vamos ver esses jogos aqui para ver o que que ele entrega para gente são joguinhos aqui onde a gente vai fazer o download você já conhece e você ganha por cada minuto jogado tem que aceitar aqui antes ó e aquele recomendou este joguinho onde eu vou ganhar até 900 pontos vou ganhar ali 36 por cada nível pode ser que você instale aplicativos aí que você vai ganhar por minuto jogado ou por nível depende de cada aplicativo aí aqui você também tem um sistema de indique ganha aqui ó convite prêmio caso você queira convidar os seus amigos aí você pode beleza e para sacar é simples demais você vai clicar aqui no botãozinho meu Ok vai clicar aqui na sua carteira e o saque mínimo deste aplicativo aqui galera é de cinco reais beleza e o legal desse aplicativo é o seguinte depois que você saca esses cinco reais aí você pode estar sacando qualquer valor que você tenha acumulado aqui e você vai sacar no pics tá então você vai clicar ali você vai trocar aqui a sua pontuação tá ele vai aparecer aqui bonitinho a quantidade de dinheiro que você tem e aí você vai colocar a sua chave pics aqui para poder tá sacando adicionar método de troca tá vendo aqui ó pics ou PagBank tô ali ó limite de retirada são 10 milhões de pontos você já tem 3 milhões você clica aqui seleciona aqui coloca todos os seus dados e solicita o saque este aplicativo aqui pessoal ele está pagando então pode fazer o download aí aqui pelo menos até a data da gravação desse vídeo né pode fazer o download que você vai conseguir ganhar essa grana inicial aqui dá para você ganhar até cinco reais por dia com esse aplicativo dependendo das tarefas que ele vai entregar para você dependendo também se você vai conseguir fazer todas as tarefas não é um aplicativo difícil para ganhar dinheiro a única coisa ruim né mas não é tão assim né porque você vai tá ganhando grana é que você tem que baixar outros aplicativos outros jogos tem que fazer algumas outras tarefas para poder tá ganhando ponto e ganhando dinheiro então se você gosta desse estilo de aplicativo faz o download que você vai conseguir ganhar dinheiro e outra coisa se você conseguir sacar de qualquer um dos três aplicativos desse vídeo e conseguir receber por favor volta aqui nesse vídeo aqui depois e comenta assim galera eu saquei do aplicativo um aplicativo dois aplicativo três e conseguir receber por pessoal ver aí nos comentários que de fato vocês conseguem ganhar dinheiro com os aplicativos que eu trago para vocês aqui no canal beleza então combinado assim e ó me segue lá no Instagram para você não perder nenhum conteúdo beleza eu não sei se eu falei no começo mas me segue lá tem muita muita coisa boa para vocês lembra de assistir o vídeo do aplicativo que eu ganhei mais de nove mil reais o link dele tá aqui no comentário fixado tô deixando o salve da galerinha que chega cedo no canal para ganhar salve tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar se você gostou dos aplicativos de hoje todos os links para fazer o download estão aqui no comentário fixado tá escrito baixo o pp1 baixo o pp2 e baixo o pp3 clica no link azul você vai lá para o meu site lá dentro do do meu site vai procurar esse botão que tá destacado de vermelho vai clicar em cima e vai fazer o download a Diego eu não quero ficar clicando nos links eu não tô achando os links tá aparecendo o nome dos aplicativos aí caso você queira baixar beleza e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço vou deixar dois vídeos aqui para você poder assistir e conhecer outros aplicativos tá bom tô indo nessa fui eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso beijo